Pessoal, Mara Boneca Reborna chegando pra vocês. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pras meninas e pros meninos. E se sinta beijado todos os inscritos do canal. Certo? Que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de todos vocês. Vou compartilhar mais um pouquinho do meu dia com você, da minha rotina. Ó, acabei de passar a misturinha que eu faço, ó. Ó, água sanitária, detergente e eu boto umas gotinhas de poliflor ou umas gotinhas de cife. Lembrando, mais uma vez, se tem muito tapete em casa, não passa o poliflor não, porque ele escorrega. Então, fica só a sanitária, água sanitária e detergente e um aromatizante que vocês queiram pôr na água, pra dar um cheirinho. Ou se não, faz a parte. Faz separado numa outra misturinha pra dar um cheirinho. Mas aqui a limpeza contra o coronavírus. É um litro e meio de água, duas colheres de sopa de água sanitária e detergente. Certo? E eu tenho a misturinha também com vinagre de álcool, com água que eu também passo no chão. Certo? Eu acabei de fazer a limpezinha da minha casa. Vou pôr aqui e aí vou compartilhar umas coisinhas que Carlos comprou no mercado que o preço tá subindo a cada dia. Deixa eu botar pra cá. Chiriquim tá sentado ali. Olha aqui o chiriquim, retirante. Ó, ó. Oi, pessoal. Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pros meninos, tchauzinho de longe. Ah, sim. E pra menina, beijinho bem grandão, bem rápido, indo no super avião atômico. Tá vendo, pessoal? Ai, eu nem quero tirar esse chapéuzinho aqui de retirante sertanejo que a minha mãe colocou na minha cabeça. Eu tô tão bonitinha. Beijo pra Simone, pra todas minhas vovózinhas, titiazinha e amiguinha. E pros amiguinha também, o Chiriquim. Eu estou ali sentada gravando tudo. Olha, pessoal, eu fico só gravando. É isso mesmo, pessoal. O Chiriquim fica ali só gravando. Aí eu vou compartilhar umas coisinhas que, como sempre, o Carlos vai no mercado e compra, né? Senta aqui, meu filho. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui, tá? Direito. Aí. Fica aí. Tá bom? Isso. Segurei. Então, vamos nós aqui, pessoal. Olha o que ele comprou hoje. Pão de forma. Eu já limpei tudinho com álcool. Né? Os pacotes assim, não dá pra lavar. Então, a gente faz a limpeza com álcool. Tá aqui. Pão de forma. Limpinho. Suco. Já lavei a garrafa. Ó. Lavei. Vou só secar. Suco de caju. Um litro. Mais biscoito. Ó. Aqui vem três separados. Três biscoitos. Três pacotes aqui. Certo? Pacote de 400 gramas. Devagarinho vai ir diminuindo a quantidade das coisas e o preço aumentando. Filtro de papel. Lembrando que a gente não deixa acabar. Sempre repõe as coisas que vai faltando. Eu uso 102. Ó. Já passei álcool. pó de café. Pimpinela. É o que eu gosto de usar. Mas eu gosto do pilão e do melita. Né? Mas a gente compra mais desse aqui. Mas os outros dois também é muito bom. Meio quilo de pó de café. E eu já lavei aqui também. Ó. Já lavei. Vou acabar de secar. Mais uma... Margarina de 500 gramas. Eu sempre faço as coisas aqui. Bolo gasta muito, né? Aí como eu quero bater um bolo. Pra deixar aí pra lanchar. Aí eu falei. Traz mais uma margarina. Quero fazer bolo. Que aí não deixa acabar. Que já tem aí. Aí eu já lavei também. Está aqui. A quali. E mais. Também. Quando eu falo pra vocês meninas e meninos. Vocês não acreditam. Ó. Quer me deixar gorda. Ó. Como é que a criatura não vai beber refrigerante. Que quando abre a geladeira. Já dá de cara com esses. Danadinho aqui. Esses danadinho que. Não pode me ver. Quando eu abro a geladeira. Que fica. Me pega. Me pega. Olha. É mal intenção. Eu acho que a pessoa quer me ver gorda. Né. Eu já diminui. Não compra mais grande. De dois litros. Justamente. Pra pessoa não beber. Aí a pessoa vai. E compra os pequenininhos. Né. Eu não gosto. Não gosto dessas coisinhas aqui. É uma tortura danada. Né. Então deixa essa tortura maravilhosa. Aqui. Certo pessoal. Eu compartilhei essas coisinhas aqui. Com vocês. Né. E. Espero que vocês gostem. Agora eu vou compartilhar com vocês. O preço. Porque essas coisinhas aqui. Olha. Achei muito caro. Tá aqui. A notinha. Eu acho que eu não esqueci nada. Né. Tiriquinho. Ah. A manteiga. Ele comprou manteiga. Eu já até botei no pote. A manteiga. E também. Ele também comprou. Essa manteiga. Tá tão cara aqui. Então vamos lá. Nessas coisinhas que vocês estão vendo aqui. Meninas e meninos. Olha. Bem de perto. Pra vocês verem. Que o dinheiro não está valendo nada de nada. De nada. De nada. Ó. Tá vendo? Tá. Vocês aí. Que não me deixem mentir. Que eu tô sempre compartilhando os preços das coisas com vocês. Certo. Olha só. Carlos gastou nessas coisinhas aqui. Parece mentira. Mas é verdade. 50 reais e 27. Só nessas coisinhas aqui. Tem nada. Né. 50 reais e 27. O filtro de papel. Gente. Já tá esse valor. Tá 5 reais. 5 reais e 19. Nesse pacote de papel aqui. Melita. 5 reais e 19. No suco. 6 e 49. O suco continua o preço dele. Pensa que eu não noto as coisas. Por café. 8 e 99. Tá no preço. Confere na cidade de vocês. 8 e 99. Pacote de meio quilo. Isso é pra vocês se acharem aí na sua cidade. Pra ver como é que tá as coisas. Pão de forma. 5. E 69. Também continua no preço. Não aumentou. Agora. Margarina. 5. 5 e 39. Ah. Eu esqueci de mostrar pra você. Ele trouxe mais um óleo. Um óleo lisa. Tá aqui. É porque ele já foi pegando as coisas aqui. Porque homem é assim. Homem acha que tem que se enfiar na cozinha. E dar palpite em tudo. E se meter nas coisas que a gente já tá acostumado a fazer. Ó. Aí acha que agora quer suprir anos que não fez. Aqui é assim. Com vocês é assim. Porque aqui é assim. Eu corto logo dele pra ele. Ó. Pra fora da cozinha. Aí ele já pegou o óleo que eu tinha lavado. O óleo botado aqui. Já começou a guardar as coisas. Aí o óleo. Ele pagou. R$ 4,90. É o lisa. O biscoito. Esse biscoito aqui. R$ 3,79. Os refrigerante. R$ 1,29. É a Coca-Cola pequena. E R$ 99 os caçulinha. R$ 99 os caçulinha. Certo, meninas e meninos? Ah, tem mais outro negócio ali A Coca-Cola 1,49 E o cheiro verde que eu pedi pra ele comprar Eu lavei e botei na geladeira Cheiro verde Porque eu quero fazer um pirão pro moço Ó Aí eu limpei o saquinho e botei assim mesmo Que eu vou usar ele todo Ó Que eu vou fazer um pirão de peixe Um pirão bem gostosinho pro moço Vou até deixar ele aqui porque eu vou começar a fazer o moço E não vou compartilhar com vocês Meninas e meninos Só vou falar o meu cardápio de hoje Porque eu sou dessa, né? Quem quiser me criticar pode criticar Como eu sou povão mesmo Então tem que compartilhar o que eu faço na minha casa Pelo menos um pouquinho eu vou compartilhar Certo? Então aqui foi isso Isso aqui e a manteiga que eu já coloquei aqui Manteiga, manteiga, manteiga Essa manteiga tá muito cara Deixa eu ver aqui Deixa eu me achar o preço da manteiga Ah, ele não comprou a manteiga, ele comprou na padaria Quando ele foi comprar o pão Ele comprou a manteiga lá e comprou o pão Provavelmente Provavelmente que ela deve ter sido mais de R$12,00 Porque no mercado tá nessa faixa de R$12,00, R$13,00 Então só nessas coisinhas que eu mostrei pra vocês Foram R$50,00 e R$27,00 Confere aí, ó Ó, bem pertinho pra vocês verem Ó O óleo é o Lisa Que tinha duas latas aí Ele foi e comprou mais um Ah, tá lá embaixo Lá embaixo no armário Não vou nem pegar Então foram isso R$50,00 e pouco reais nessas coisinhas Tá vendo só? Como é que o pobre vai viver? A gente ainda pode comprar Agora imaginou essas pessoas que não estão trabalhando Que não estão fazendo seu biscatinho Vendendo alguma coisa na rua Como é que vão se sustentar? Fora água, luz Aluguel Isso Quem pode manter essa prioridade? E quem tem internet TV a cabo Porque aqui se tem internet TV a cabo Caríssima Com os filmes repetidos Repetidos, repetidos, repetidos Eu já falei pra ele Vamos tirar essa TV a cabo Vamos botar outra coisa Diferente Mas a pessoa quer ficar assim Então Eu quase nem vejo mais TV a cabo Quase não vejo mais não Nem vejo Porque eu não consigo ver filmes repetidos Repetidos, repetidos Então Somando tudo isso Agora imagina as pessoas Que não tem de onde tirar Aqui pelo menos tem um salário certo Garantido Não sei até quando Porque o governo está mexendo em tudo Né meninas e meninos E é assim E é assim né Economia do país está parada 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 Espero que vocês aproveitem a dica Que eu passei pra vocês Conferem aí na cidade de vocês Se está o mesmo preço das coisas Pra vocês terem uma noção Tá Eu fiz rapidinho esse vídeo aqui Né Tiliquinha? Agora eu vou começar a fazer o meu almoço E eu vou fazer hoje Um peixinho fritinho Um pirão Bem gostoso Que eu quero comer um pirão de peixe Aí eu vou fazer um pirão de peixe Um peixinho frito Arroz e feijão E vou fazer uma salada Ah eu tenho uma salada já ali cortadinha E vai ser aquela que está ali mesmo Vai ser aquela Já está prontinha É só botar o azeite E o vinagre E o sal E o meu cardápio vai ser esse Simples, simples, simples Vou ver a sobremesa que eu vou fazer aqui Né Não sei se eu vou compartilhar com vocês Por causa do tempo Porque demora muito Senão o vídeo fica muito longo E eu tenho que fazer primeiro e segunda parte E é cansativo, né Porque as pessoas querem ver logo o negócio ficar pronto Mas como eu não edito vídeo É assino natural Meninas e meninos Quando você fala duas coisinhas Que você olha o tempo Já está uns minutos Lá em cima Então eu espero que vocês gostem Que confira na cidade o preço de vocês E até o próximo vídeo E beijo para todos os inscritos do canal E para quem vê nos comentários também Beijo, beijo, beijo Tchau pessoal Tchau